Fala gente, o Santos tem reforço importante para o duelo decisivo contra o São Lourenço pela Copa Libertadores da América e o Santos tem mais um jogador de saída e mais um atleta vai deixar a Vila Belmiro e nós vamos falar sobre tudo isso agora nesse vídeo. Eu sou o Samir Carvalho, se inscreva no canal, ative as notificações e vem tomar um café comigo. Antes de nós falarmos do Santos Futebol Clube, eu quero dizer que esse vídeo aqui tem o apoio do jornal Diário do Litoral. Você pode acompanhar esse vídeo do Santos e tantos outros no diariodolitoral.com.br, um dos sites mais acessados da Baixada Santista. E esse vídeo também tem o apoio do Rei do Café, onde você encontra um dos melhores cafés do Brasil porque o Rei do Café só trabalha com café de alta qualidade. Você pode pedir no delivery reidocafé.com.br de qualquer lugar do Brasil. E o Santos? O Santos vai ter o Marinho de volta, tem um baita reforço para essa partida contra o São Lourenço decisiva da Copa Libertadores da América no dia 6 de abril. O Santos, que tem tempo para treinar até lá, está em Atibaia. Nós já gravamos um vídeo sobre isso, depois você dá uma olhada aqui no canal. O Santos está com um hotel de luxo lá em Atibaia exclusivo só para ele porque o Santos não pode treinar no CT Repelé devido normas restritivas em relação à Covid-19. Então temos aí um Santos com casa nova, casa temporária lá em Atibaia, no interior de São Paulo treinando, visando essa partida contra o São Lourenço. O Marinho voltou, desfalcou o Santos em partidas importantes, início do Campeonato Paulista e principalmente na primeira fase, na pré-Libertadores da América contra o Deportivo Lara. Ele desfalcou o Santos porque esteve com Covid e também porque o Ariel Olan considerou que o jogador precisava de uma preparação melhor física para voltar aos gramados. É bom lembrar que eu também já gravei um vídeo sobre isso, que o Marinho desfalcou bastante o Santos na temporada passada e neste ano os profissionais esperam que o Santos venha a contar mais com o Marinho nos jogos. Ele que é um jogador importante e decisivo para o Santos, tem sido decisivo nos últimos anos e é o principal reforço que o Santos tem, tanto nos treinamentos como para essa partida contra o São Lourenço. A notícia ruim é que o Soteudo ainda continua na Venezuela, ele não voltou ainda. O Santos deu essa folga para ele permanecer e ficar com a família depois da classificação controlar. Ele inclusive fez o gol da classificação, mas ainda não voltou. Todos aguardam aí na Vila Belmiro o retorno do Soteudo, claro, a sua apresentação lá em Atibaia. E tem um jogador de saída do Santos, mais um. Ontem nós gravamos um vídeo aqui, falamos do Arthur Gomes, que deixou o Santos por empréstimo para o Atlético Goianiense e agora o Santos está definindo o empréstimo do zagueiro Laércio para Chapecoense. A Chapecoense ficou interessada no Laércio, já é um interesse até, podemos dizer assim, antigo e agora aumentou esse interesse, essa procura, porque a Chapecoense precisa de um zagueiro para substituir o Luiz Otávio, que se transferiu para o Bahia. Tudo indica que essa negociação deve sair por empréstimo. O Laércio é um jogador que não é titular no Santos, jogou poucas partidas, cerca, acho que foram 16 partidas como titular, ou melhor, atuando com a camisa do Santos. Não é um jogador, assim, imprescindível para o esquema do Ariel Olan. O Santos tem jogado com uma outra zaga, o Luan Pérez e o Kaique, o menino aí que se mostra ser uma baita revelação para esta temporada, principalmente que na saída de bola tem uma distribuição de bola muito boa. Então o Santos vai acabar liberando aí o Laércio, tudo indica por empréstimo para a Chapecoense. E assim, os jogadores também vão saindo e vai enxugando o elenco Santista e o Ariel Olan vai ter ali no elenco só jogadores que ele quer realmente trabalhar. São essas as informações do Santos aqui no Café do Setorista. Lembre-se, se inscreva no canal, ative as notificações para você ficar informado do Santos, do Corinthians, dos demais clubes do futebol brasileiro. Valeu!